A CIDADE NO BRASIL 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 Eu nasci em Portugal, vim para cá a viver com dois anos e cresci em São Vicente, numa família humilde. Meu pai sempre trabalhou, sempre nos incutiu a ideia de trabalho. Eu fiz meus estudos em Cabo Verde, estudos primários e secundários. Fui para o BRASIL, onde eu estudei engenharia mecânica. Helder Andrade é um engenheiro mecânico especializado na energia eolene. Ele fez seus estudos à l'étranger e conseguiu trazer seu conhecimento ao Cabo Verde graças a um projeto que tinha como objetivo de renforcer a autonomia energética de l'ile e sua produção de electricidade. No BRASIL, fiquei a saber do projeto de Cabo Verde. Regressei para Cabo Verde com intenção de participar do projeto. O projeto Cabo Verde, soutenido pela Banca Africana de Development, exploita quatro parques eolíens sur as iles de Santiago, São Vicente, Saal e Boa Vista. O objetivo é de diversificar o mix energético, de melhorar a conectividade eléctrica e de estabilizar os preços de energia. O projeto Cabo Eólica compreende quatro parques eólicos, totalizando uma capacidade instalada de cerca de 25,5 megawatts. Com o projeto há um aumento de taxa de penetração de renováveis de 2% para 20%. A nível ambiental houve impactos significativos a nível da emissão de gases de estufa, mas também a nível da sustentabilidade dos recursos energéticos. O país passou de uma capacidade instalada de cerca de 100 megawatts para cerca de 200 megawatts, portanto, contribuindo assim pela diminuição de cortes de eléctricidade e associado à a própria extensão da rede, um aumento do nível de acesso dos cabos verdes à eléctricidade. Este projeto, tanto em fase com a estratégia da Banca Africana de Development, Éclairir e Electrifier l'Africa, um prédio a longo termo de 15 milhões de euros, a cerca de 1,5 do custo total do projeto de 64 milhões de euros. Os inputs do Banco Africana de Desenvolvimento, devido ao conhecimento do setor e da própria região, foram absolutamente fundamentais do ponto de vista social. naturalmente, houve um impacto direto a nível de criação de empregos. A manutenção dos parques eólicos é assegurada por equipas de cabos verdes residentes e, associada a isso, a abertura de novas oportunidades de negócio associadas ao próprio projeto. As oportunidades de trabalho têm estimulado a estimulado a criado de emprego. As oportunidades 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 de emprego. As oportunidades, tive isso em inglês. Ainda qu vivers até C.Virt. Aqui é ondeريendo Eu sempre desejo fazer isso. Olhuivei se encontrar uma carreira profissional que integrasse com meus interesses e minhas mozas cont materials. Com esse projeto estou me conquistando todos os programas. O projeto que estava meio de meus interesses e onde posso crescer. Houve um efeito de treinamento notável sobre as empresas partenárias e avóisnantes que se são desenvolvidas e estimulam o trabalho. O sector de energia do Cabo Verde conhece uma revolução. É um exemplo em termos de energia própria e renovável. Ele abriu de novas perspectivas de oportunidades de trabalho até melhorar a qualidade de vida dos habitantes do Cabo Verde. Ainda tenho muitos desafios pela frente e com a família dando suporte eu consigo também enfrentar os desafios. Eu quero que os meus filhos estudem e se formem tendo as oportunidades que eu tive e, portanto, vejo o futuro permissor para eles.